Oi! Eee, maravilha! Bom, antes de mais nada, eu queria pedir pra vocês permissão pra estar aqui, tá? Porque você sabe que eu tive, ô Cecília, eu tive um problema com a Judite, tá? Judite, vamos conversar. Deixa eu dar oi pro pessoal de casa primeiro. Oi gente, tudo bom? Oi, pessoal de casa, tudo bom? Pessoal de casa. Chegou agora, né? Calma aí, Paula. Calma, Judite. A gente, ela tá muito... Tá muito arisca? Muito arisca. Sabe por quê, gente? Eu tenho um histórico aqui com a Hora da Venenosa. E esse histórico é o seguinte, eu muito queria que a Judite viesse pra minha, sabe? Sempre fui atrás dela, mas ela como uma boa cobra, sempre ela teve e rastejou por outras pessoas. E eu tenho a prova de pedir hoje, gente, pro Nakamura Judite te expor aqui nesse quadro que é seu. Ai, porque você tá ali lá na vinheta e tal. Mas olha o que você fez comigo no ar, você lembra? Que tipo? Você lembra? Eu lembro. Você lembra? Eu tava aqui. Como que foi? Foi difícil, né? Eu sou da realeza já. Foi engraçado. Eu trouxe... Vou te falar antes de qualquer coisa. Eu te avisei, Ana. Não cai na Judite porque ela é malandra, ela é safada, ela engana e depois ela chuta. Eu te avisei. Eu te avisei até uma aliança do tamanho da tua cauda. Ai, que susto. E... Tá? Do tamanho do meu rabo? Você tirou a medida da cauda? Eu tirei a medida do rabo dela. Até fui na loja e ela falou, nossa, a vendedora. Vamos colocar, Naka, põe pra gente esse momento de uma grande... Tem imagem? Nós vamos rever isso. Vamos rever? Gente, vamos rever esse momento histórico. Foi uma grande vergonha pra mim. Vamos lá. Eu quero. Eu quero casar com você. Só aceito se você for falar com vovó Leoni. Ae? A vovó Leoni. Tá bom. Tem que pedir a mão pra vovó Leoni. A mão, você não tem mão. Tem que pedir o quê? O rabo pra vovó Leoni? Não. É assim. Esse é o nível que a gente alcançou. Mas tamo aí. Emanuel. É isso, eu pedi o rabo. Emanuel, deixa eu falar um negócio pra você. Mas afinal, você pediu o rabo pra vovó Leoni ou não? Pra vovó Leoni ou não? O rabo da Judit, lógico. Então, deixa eu explicar uma coisa pro Emanuel. Fala, Gi. Emanuel, quando você me pediu, era no começo do programa e não era esse sucesso que eu sou estrondoso, sabe? Aí ficou. Então, hoje eu estou no outro nível, entendeu? Então, gente, quando você fala... Hoje eu sou independente, eu ganho bem, tenho um apartamento, tenho um helicóptero, tenho um avião. E é uma cobertura, né, Gi? E vou pra Santa Catarina. Então, Judit, isso prova que o Ema não é interesseiro. Exato. Porque ele te pediu em casamento quando você ainda não era tudo isso que você era. Quando você não tinha nada. Isso. Que bom! Vai continuar pobre, como sempre. Vamos começar, Cecília e Judit? Vamos! E assim nós começamos esse quadro maravilhoso que eu tava com saudades. Eita! Vamos lá, então, gente. Vamos nessa. Bom, vamos começar falando dele. Ih! Nossa, gente, ainda esse assunto é impressionante, né? Como é uma grande novela. É. Hulk Paraíba. É. Ele entra em acordo com a ex-mulher na partilha de bens. Nossa. Agora, o que eu quero te perguntar, Cecília, é o seguinte. O que que ele deixou? Nossa. Deixou tudo e mais um pouco pra ela. Uma fortuna. Uma fortuna, né? Uma fortuna, gente. É dinheiro que não acaba mais. Mas é o seguinte, gente. Um processo que aparentemente duraria anos, terminou bem. Ele chegar num acordo. Oh! A confusão judicial entre o jogador Hulk e a ex-mulher, a Irã Ângelo. Vai pra lá, vai pra lá. Pra cá, Judite? Isso. Quer que eu venha mais pra cá? Isso. Eles foram casados aí, gente, por 12 anos. Você viu como a Judite é uma manga aqui, né? É uma manga. Eu dirijo até o programa. De nada. Parece que chegou ao fim mesmo, Emma. Parece que, ao que tudo indica, eles se acertaram. Eles entraram em acordo, tá? E como eles eram casados em regime de comunhão de bens, a Irã vai ficar com a metade de tudo. Metade. 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 Muito, gente. É muito dinheiro. Não à toa, ela não tinha, né, Judite, filha, ela não tinha até então aceitado o que ele tava oferecendo. Então, só pra gente lembrar, Emma, depois que o Hulk assumiu o relacionamento com a Camila, que é a sobrinha da Irã, nessa história vocês já estão carecas de saber. Sim. Ele fez tudo pra conseguir uma separação de forma amigável. O Hulk não queria briga. Não. Então, já no início ali da separação, ele teria depositado, gente, 100 milhões na conta dela e ainda deixou ela escolher metade dos 80 imóveis, propriedades dele. Vocês lembram disso, né? Quanto? 100 milhões? 100 milhões. Mas a Irã queria mais, porque tem muito mais. 300, ela queria 300. Mas ela queria... Metade. 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 Ela queria metade. A Irã estaria disposta a levar essa ação adiante. Isso porque ela havia solicitado ofícios em juízo sobre o patrimônio do jogador. E ela até entrou em contato, gente, com cada time patrocinador dele na carreira. Ela entrou. Imagina. Ela estava realmente atrás de tudo. Ela, as últimas semanas e meses dela, foi com a missão de... Pegar a grana. É, pegar a grana. Conseguir metade. Metadinha era dela, né? Metade. Por direito e por lei ela tem esse direito, né? Tem, tem. Tanto que agora esse acordo está sobre o segredo de justiça. Não foram divulgados os valores. Mas, gente, teve uma notícia que o Léo Dias deu há um tempo atrás aí. Hum. Se eu não me engano, foi mês passado. O Léo Dias chegou a apontar a cifra aí de 700 milhões. Meu! Só pra ela? Não, a fortuna. De 700 milhões? A fortuna é o total. 350. Só que o Hulk falou que esse valor era absurdo, que ele não tem esse dinheiro. E a gente já chegou a falar aqui no programa em 600 milhões. 600 milhões. Gente, quer mais de 100 milhões é, porque 100 milhões ela não aceitou. Não aceitou. Não, 100 milhões pra ela era troco. Mas será que ela aceitou 250 agora? O que que é, Judi? Acho que ela pegou 250 agora. É a mais nova milionária, né? Ela aceitou 250. Absurdo. Bom, eles fizeram o acordo. Fizeram o acordo e agora, o que tudo indica, não vai ter briga. Vamos aguardar, né? Porque nunca se sabe que pode vir pela frente. É, a gente tem muitos processos, alguns que são amigáveis, né, filha? É. Mas nesse caso, olha, sinceramente, eu achei ela um pouco interesseira nesse ponto de vista. Mas tem a questão de ser da lei. É. Então, quem que vai também julgar se ela tem o direito dela? É, na verdade, Emma, você... Você acha ela interesseira? Olha, a gente tem que analisar todos os fatos, né? Foi uma separação conturbadíssima, porque o Hulk se apaixonou pela sobrinha dela, gente. O que que é isso? A sobrinha que ela tratava como filha. Então, essa história deu pano pra manga desde lá de outubro, quando o Hulk assumiu a Camila. Mas tem mais uma informação, né? Qual a informação? Ela só assinou depois que ela descobriu que ele já tinha traído ela com outra na mesma época. Com outra fora, a sobrinha? Sim, com outra. Não, teve uma guerra aí, Emma, essa semana até a gente falou da Renata, uma atriz. Que ele tava com a Irã, daí a Renata e depois a Camila. Mas a gente não tem certeza que ordem foi essa, né? Era ali uma... Foi na época da separação que eles estavam... Uma grande festa. É. Você já pensou, gente? Mas, olha, gente, a gente não tem exatamente a cifra, porque tá em segredo de justiça, mas é muito dinheiro. Você tem o telefone dela? Acredita que por volta aí de 600 milhões. É? Você tem o telefone da Irã? Não tenho porquê, gente. Preciso apresentar pro Ema. Ué, por que pro Ema? Você não quer nada pro Ema? Não, mas daí o Ema vai lá, faz o meio de campo e... Ela quer... Sabe o que ela quer? Ela quer que eu vá lá, fique rico pra pegar um pouco desse dinheiro e daí venha pra ela. Viu? Juditi! Porque a interesseira aqui, gente, mais que a Irã... Você quer pra casinha? Você quer de castigo de novo, porque ela já foi pro Cantinho do Pensamento. Já foi? E o Ema é pobre, mas ele é inteligente. É verdade. Juditi. Isso é verdade. Isso não é um programa pra gente dar mau exemplo pras pessoas que estão em casa, hein? Ué, se a outra pegou, por que que eu não posso? Judi, você não se sente um pouco imatura com essa tchara? Você já é uma mulher, você já é uma pessoa madura. Muito me admiro a você com essas... Sabe? Mas deixa eu te falar um negócio, meu público é constituído de todas as idades. As crianças amam a Juditi e a Juditi faz o melhor do que as crianças. Ela tem uma resposta sempre nessa linguinha. Eu posso falar porque ela veio com as borboletas? Por quê? Sim. Já ouviu falar em borboletas no estômago? É verdade isso? Viu? Ah, como você é linda. Você desprezou a minha borboleta. Ela é linda, desculpe. Já ouviu falar em borboletas no estômago? Você não entendeu meu recado? Sim, linda. Todo mundo que me beija sente em borboletas no estômago. Eu não te beijo mais porque você me iludiu. Sabia? Você me iludiu. As pessoas que me beijam sentem borboletas porque passam mal. Gente, o Hulk que se prepare. Porque parece que vem mais processo por aí. Gente, quando tem dinheiro, tem processo. Mas não é. Você matou a charada. A gente que... Olha, a gente que não tem nada. Ninguém... A gente que é pobre. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Que coisa, né? Agora escutem essa, gente. A apresentadora Mara Maravilha vai entrar como uma ação contra o jogador Hulk. Por quê? Porque ela não gostou do que o craque falou sobre ela no stories do Instagram. Nós mostramos esses stories aqui, inclusive, no mês passado. Quando o Hulk resolveu... O Hulk fez o seguinte. Pela primeira vez, ele resolveu falar a respeito da separação com a Irã Ângelo e sobre o relacionamento com a Camila. E daí, ele se defendeu nessa ocasião dos comentários feitos pela Mara Maravilha num programa de televisão. Vamos lembrar o que o Hulk falou? Porque é por causa disso aí que a Mara vai processar ele. Vamos ver. Aí você vem pra outro assunto aqui, né? Dona Mara, né? Mara Maravilha. Que modesta parte de Maravilha não tem nada, né? Ô, Mara... Poxa, aí você vem falar que não vai falar de religião. Não vem falar disso daquilo. Eu, particularmente, não tenho religião. Mas respeito todas. Aprendi a respeitar todas. Graças a Deus. Eu tenho uma educação. Diferente de você, que se a gente for falar do teu passado, né? Aquele ditado, né? Meu passado me condena. Então, é melhor ficar quieto, né? Porque o que a gente já escutou falando nos bastidores, né? A respeito do seu nome, né? De Mara Maravilha. O que é isso? Ou seja, quando você for abrir a boca, fala de verdade. Fala de coração, mas fala a verdade. Não fala pra aparecer. Porque você tentou de todas as formas aparecer. Você usou religião pra se aparecer e nunca conseguiu, né? Você sabe qual a diferença de idade minha pra de Camila? Pra seu conhecimento, eu tenho 33 anos. A Camila, minha esposa, tem 31. Grande diferença, né? Ou seja, era uma criança que eu cuidava. Aí você falou, pelo amor de Deus, ô Mara. Ô Mara, como que você consegue falar no nome de Deus? Como que você consegue, durante todo esse tempo, cantar a música de Deus, carregar o nome de Deus, por tanta maldade no coração? Gente, agora... Eu acho, Cecília e Judite, que ele encaçapou a Mara. Devais! Eu acho que assim, com um argumento, de uma forma controlada, eu não senti aqui um ataque tão feroz dele. Ele foi calmo. Foi uma resposta... Foi uma resposta. Para a Mara, das críticas que a Mara fez contra ele. Quando a Mara falou que ia entrar no processo contra ele, foi durante o programa de TV, talvez tenha sido no impulso. Só que depois, amigos próximos comentaram que, realmente, ela vai querer entrar com essa ação. Ela vai... Mas é, vai querer também... Gente, eu não... Vocês acharam esse vídeo? Não. Passivo de ação contra ele? Não, eu achei que assim, ó. O nome dele foi colocado na televisão. Sim! Certo? Ele tem direito... Tem direito de resposta. Eu também achei, gente. A Mara era só uma resposta dele. É. E a Mara, ela falou sobre isso, né? Ela falou. Ela comentou que não gostaria de encontrar com o Hulk. Então, a Mara, daí, falou que não gostaria de encontrar com o Hulk e disse bem assim, ó. Os meus advogados estarão com os advogados dele. Ele, sim, atingiu a minha moral. É que ali, eu acho que o que pegou ela foi a coisa da religião. Sim. Ela, né? Então, isso... Ele soube como e na veia. Mas ele não foi desrespeitoso. Não foi. Não foi. Não foi. Eu acho que num tribunal isso não vai dar nada. Eu acho que cabe processo cruzado. Ele pode processar ela também, ué? Olha, processo cruzado. Sim. E olha, pelo que a gente entende, o Hulk não tá mais querendo briga, né, gente? Eu sou advogada. Eu sou causídica. Sou causídica. O Hulk não tá querendo briga, né? Não, não quer. Nem com a Irã vai querer brigar com a Mara. Até porque, né? Já perdeu tanto. Que ele quer ficar quieto. Só isso. Até porque já perdeu demais. O que que você tá? Não, só tô prestando atenção. Tá muito bom o papo. Ah, Judi. Tá aqui no meio de nós dois, né, Judi? Cadê a máscara, Judi? É que pra apresentar o programa, tira. Olha o coronavírus, hein? O Naka falou que eu não preciso porque eu já sou mascarada. Ah, é verdade. E ela é cobrinha animal no pé, né, gente? Isso é muito verdade. Gente, ainda hoje a gente vai trazer e a gente vai falar sobre o estado de saúde da Ludmilla. É verdade. Ela tava internada, né, Judi? Deu piriri, né? Deu piriri, né? Deu piriri? Mas é por causa disso? Não, deu um pé, como é que é? Um tilt. Deu um tilt? Tilt, tilt. Será que não é aquela síndrome de burnout? Não sei. Nossa, burnout era um... Você viu? Falou chique também. Síndrome de burnout é um jogo que eu jogava no GTA lá no videogame. Gente, vamos então com um recadinho? Vamos lá, gente. O Vanderlei já tá aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar da Ludmilla. Daqui a pouquinho a gente vai falar da Nato Clim. Mas aproveitando que o Vanderlei é advogado, o que vai dar com isso aí da Mara, hein, Vanderlei? Olha, na verdade a Mara tá querendo flash, né? Refletores. Porque assim ó, tem um ditado que fala, quem diz o que quer, ouve o que não quer. E ali não foi uma agressão, não foi uma situação vexatória. Foi uma resposta, igual a Manoel falou, ela falou o que ela quis e tal, poderia ter exigido direito de resposta, inclusive no próprio canal. Sim. Que falou dele. Mas não, foi uma maneira dele responder aos ataques dela, de uma maneira serena, tranquila, então não foi nada vexatório. Não vai dar nada isso aí. E ele falou justamente, porque ela se apega muito, né, em Deus e não sei o que, mas a atitude dela é diferente. Então, não vai dar nada. Então tá bom. Vamos saber, nosso advogado aqui, nosso quarto elemento. Agora é o seguinte, gente, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Reta final da promoção Ômega 3 na Tuclin. Que reta final é essa, Vanderlei? Reta final porque nós vamos lançar um novo produto, eu acho que amanhã é sexta, amanhã? Opa! Amanhã é sexta. É, nós vamos lançar um produto novo amanhã. Tá. E aí acaba a promoção de Ômega, acaba a promoção de Cartilã. Então, se você tá assistindo agora, se você tem aquela sensação de peso assim, aquele inchaço nas pernas, incomoda, varizes e varicose. Se você tem, se você não tem, ajuda na prevenção. Nessa época as pessoas estão muito irritadas. Qualquer coisa eu vou te processar. Vou meter meus advogados. E aí, estresse, ansiedade, Ômega 3, ele pode te ajudar. Cuidado, coraçãozinho. Liga agora, tem uma promoção especial, é o kit econômico. Tá. Aquele precinho antigo, você pode fazer com cheque, com cartão. Pé de hoje, você recebe amanhã no seu endereço. E o telefone, minha gente, pra você garantir o seu kit agora é o 3, 2, 5, 1, 16, 15. Mas esse é o número que todo mundo tem que ligar agora, gente. 3, 2, 5, 1, 16, 15. Vou repetir, gente. Reta final da promoção Ômega 3 Natuclin, que é o mais concentrado. Mais concentrado, garantido. Liga agora, 3, 2, 5, 1, 16, 15. Cartilã é Natuclin, Judici? Natuclin. É bom para você, é bom para mim. É isso. É isso. Você tem uma voz tão linda. Obrigada. E você tá cara da Ivete Sangalo. Me chamando e falaram isso hoje, sabe? É? Nossa, esses caras da Ivete Sangalo. Pode vir, pode chegar. Nananana. 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 Tá rolando, tá rolando, Cissa. Tá rolando o clima. Tá rolando. Já tá começando a ficar mais próxima. Gente, eu tô de vela? Tô atrapalhando alguma coisa? Tá, pode ir embora, Cissa. Ah, tá. Você é a nossa madrinha. Pode ir. Ah, jura? Você é madrinha? Vai ser madrinha. Não vai, não. Só que vai faltar madrinha, porque você é uma cobra que tem um monte de gente. Não. Quem vai escolher minhas madrinhas será a vovó Leoni. Ai, credo. A Zara é teu, te dá um presentão, não vou mais. Opa, madrinha. Te deu mal. Gente, e agora vamos falar dela que, de acordo com a Judite, teve um piriri. Não, um tilt, tilt. Mas será que foi um piriri? Acho que foi coisa... Foi um tilt, perdão. Foi um tilt. A Ludmilla, ela continua internada num hospital no Rio de Janeiro. Foi a Ludmilla que caiu na piscina quando tava fazendo a live? Foi a Ludmilla que caiu na piscina quando estava fazendo a live. Credo, será que é isso? Agora, gente, o estado dela exige cuidados. Ela está se recuperando de uma pielonefrite aguda, que é uma espécie de um processo inflamatório no Rio de Janeiro. E diante do quadro da Ludmilla, a equipe médica não liberou a cantora para fazer a sua outra live que estava marcada agora para sábado. Nem sentada, gente, a Ludmilla vai poder fazer essa live, porque como eu falei, gente, o quadro dela é estável, mas exige, sim, muitos cuidados. Os médicos entraram já com antibiótico, né, para tentar conter essa infecção. E assim que tiver uma melhora, eles vão dar alta para que ela termine o tratamento em casa. A dona Silvana Ema, que é a mãe da Ludmilla, disse que ela vai precisar de muito repouso porque a infecção não está pequena, gente. Meu Deus! E ela ainda está sentindo muito dor. E a Ludmilla, eu acredito que faz academia, provavelmente, tem uma vida saudável. Sim. Qual é o motivo disso? É uma coisa interessante. Mas ela fuma, ela fuma. Ela fuma? Ela fuma. Ela não é tão saudável assim, não. É mesmo. Mas ela é super jovem, né? Ela é super jovem. Super jovem. E, gente, qualquer quadro de saúde, assim, tem que ter toda a atenção para que não se agrave, né? E até, né, gente, essas lives que estão na moda, dá para esperar, né? Dá para esperar. Saúde em primeiro lugar. Se cuida, daqui uns 15 dias volta. Mas o Ema falou a verdade, né? Ela caiu na piscina, será que ela não bateu o rim na borda da piscina? Ai, gente, não fala besteira. Não tem nada a ver. Não, vai saber, né? Tem nada a ver. Vai ter o rim? Ela caiu na piscina, ela escorregou, vai bater o... Mas a Ludmilla está com muita dor ainda ainda. Então, exige cuidado. Gente, ação, aquela cena, ela caiu na piscina, né? Eu achei legal. Eu achei engraçado. Não, eu dei risada. Mas sabe quando se dá risada com culpa, assim? Porque me deu dó, de repente ela aparece tudo molhada. Eu não tive dó do músico dela. O músico, a cara do machista. Porque ela não se machucou. Foi muito engraçado. Se ela tivesse machucado, ela não se machucou. Mas vai saber. Deu muito mais visualização. Deu, é verdade. Agora falando sério, sem brincadeira. Teve um amigo nosso que morreu, que ele bateu igual ela na borda do barco. Ai, credo, Judi. É o narrador de futebol. É perigoso, né? Credo. Verdade. Não, graças a Deus. A gente deu risada porque não aconteceu nada de grave, né? Tem que se cuidar. Tem que se cuidar. E foi bacana porque deu muito mais visualizações, né? Mas, pessoal, se cuide com as piscinas. Sem cuidado. Presta atenção. A gente que é pobre não tem, então é melhor não acontecer isso. Ah, pode ir lá em casa ainda. Vai lá em casa que tem. É, você tá muito metidinha. Ah, ontem eu... Você... É engraçado que quando eu vim a primeira vez aqui, ela era humilde, era tranquila. Agora que ela comprou o apartamento... Famiga da Nica. Gente, ela sai com o motorista e não fala com ninguém. Helicóptero. Helicóptero, às vezes. Helicóptero. É uma estrela. É demais. Outra estrela. Sertanejo. Sempre tem eles, né? Os sertanejos aqui na Hora da Venda Nossa. Ele é pego no flagra, fugindo da quarentena. Como que é isso, Cecília? Gente, vocês nem imaginam o desfecho dessa história que a gente vai contar agora. Eita. Começa com uma brincadeira, depois passa por um pânico. Sem pânico. Um drama. Olha, risco de vida. Mas ele é um que sempre tá por aqui ou não? Sempre. Ele é figurinha carimbada. Carimbadíssimo. Carimbadíssimo. Aliás, os dois, né, gente? Os dois. Daqui a pouco nós vamos mostrar. Ó, a gente tá falando do Gustavo Lima, que ele tentou esconder da mulher Andressa Suíta, que ia pescar com esse que tá na tela, Leonardo, gente. Mas parece que não deu certo. Vamos ver esse vídeo aí. Vamos, o primeiro. Eu tô indo pescar. Tô indo pescar com a Andressa, não sabe não. A hora que ela assustar, eu já vou estar lá no Pantanal já. Ele acha que me engana. Ele tá aqui, saindo pela porta do fundo, pra eu não ver onde ele tá indo. Tá indo aonde, hein, pai? Quem? Você. Eu? É. Você tá indo aonde? Tô indo pescar. Pescar. Pescar com quem? Eu e o Leonardo. Ah, mas não vai mesmo. Não pode. Eu vou junto. Não, tem mosquito demais lá, meu bem. Ai, mas o mosquito... Não vai homem. Só homem. Só eu e o Leonardo. Tem mosquitos... Os mosquitos lá do tamanho do urubu. Pra você ter uma noção. É, né? Então você também não pode ir, não. Só vai ter um homem, meu bem. Tá. Eu vou deixar você ir. Mas eu quero peixe limpo, viu? Chegar com o peixe limpinho aqui pra gente. Depois da manhã eu tô aqui, tá? Então tá bom. Te amo. Vai com Deus. A mulher surgiu do nada. Pegou ele no flagra. Né? Você acha que dá pra enganar a mulher assim? Não, não dá. E eu achei engraçada a desculpa dele. Meu amor, tem umas bitucas, uns mosquitos que é do tamanho de urubu. Mas você viu que mulher é gente boa? Deixou. Aí ela falou, então tá bom. Só traz peixe limpo. É. Que seja um exemplo pra todas as mulheres. Não, tô brincando. Só que ela pode ter jogado. O que que dá, Josicília? Gilson fala. Cília, tô indo lá pro Pantanal. Eu achei o seguinte. Nunca vá contra a sua mulher. Sabe por quê? Ah. Na pescaria, gente. Olha, gente, agora tô brincando. Deu errado? Deu errado. Sério? Não, graças a Deus, eu falo, não aconteceu nada de mais grave. Mas poderia ter acontecido. Poderia ter acontecido. Olha só, gente, como é que foi esse voo. A gente que tá sempre acostumado a brincar com as diversões aí do Leonardo, do cotidiano aí do Gustavo Lima. E eles são engraçados, né? Gente, dessa vez eles passaram um susto, mas um sufoco durante o voo que de arrepiar. Olha só, é sério isso aí, gente. Vamos ver. Olha só. Aqui, gente. Nossa, nós temos uma tempestade. Como é que pousa? Que essa uma tempestade, gente? Nossa senhora. Tá vc aqui, mano. Eu sacudinho no air no que. Olha o pazinho. Eu sacudinho no air no que acho. Pelo amor de Deus, que situação é essa? Isso é praga de mulher, Léo. Uma praga bem empolgada. Meu Deus. A gente tá brincando aqui porque, graças a Deus, não aconteceu nada. Mas que medo, Emma. O que ali tava balançando bastante. Eu acho que era uma turbulência. Mas quem que tava filmando? O Gustavo. O Gustavo. E o sangue frio dele de ainda não parar de filmar. Eu tava naquela hora, meu Deus do céu. Eu ia estar cagada. Você também, né, Júlia? Eu ia ficar toda cagada. Agora, só uma coisa, gente. Não sei se vocês lembram. Quando que a gente mostrou aquele vídeo do Carlinhos Vidente? Sexta-feira. Sexta-feira passada? O que ele falou? A gente mostrou o vídeo de um vidente que falou pro Gustavo Lima tomar cuidado. Com carro, avião. Com viagem, com avião. Que ele estava... Ai, até me arrepio. Gente, o Carlinhos Vidente, ele é forte, hein? É. Ele já previu outras coisas. O avião do Chapecoense. Né? Aham. Exatamente. Aí ele faz essa previsão e daí me aparece o Gustavo nesse voo, gente. E ainda brinca. Ele tava... Ah, praga de mulher, alguém fala. Ô, Leonardo. Isso, ô, Leonardo. Como que pode... Ô, mas o Leonardo tava com medo. Tava. Gente, pra mim que não estava com medo. Eu não sei qual seria a minha reação. Eles falaram um monte de nome. Tirem que colocar um monte de pila. Um monte de... Mas também, né, Judi? Judi, que desespero. Você, Judi, você que tem jatinho agora, muito cuidado. Não, não tenho mais. Eu já tinha, mas já não tenho mais. Entendeu? Mas é uma graça. É. Nananana, atrapalhou. Cisa, como acabou essa história da pescaria? Bem no fim. Então a gente teve, num primeiro momento, a mulher brincando ali. Sim. Dizendo pra ele não ir, aquela coisa. Ele falou, vô, Twin, depois o vídeo deles no avião passando o maior aperto. E agora? Bom, gente, eles tiveram que fazer um pouso de emergência. Aí, mais calmo, o Gustavo Lima gravou um vídeo contando o desfecho dessa história. Olha só. O santo de mulher tem poder mesmo, que eu nunca vi. Mas ia pousar, pegamos a chuva do tamanho do mundo, a turbulência do tamanho do mundo. E não conseguimos pousar. Pousamos aqui na outra pista aqui, estamos esperando ver se lá abre, se o tempo melhora pra voltar. Olha lá, o Leonardo já tomou dois banhos. Acabou de tomar banho lá. Cagou na roupa tudinho lá. Ficou todo o banho. Olha lá. Tomou banho, gato? Tomou banho, né? Tá até cagado ali. Eu vou tomar banho. Cara, eu acho o Leonardo muito engraçado. Eu achei ele demais. Gente, eu repito, que bom que a gente tá dando risada com essa história. É que eu acho que eles também, né, Cícero e Judi, levaram na brincadeira um pouco depois do suco. Depois, depois. Mas você vê, ao mesmo tempo, ali o Leonardo no telefone, provavelmente conversando ali com os familiares, dizendo o que aconteceu. É, passa perrengue. Até quem anda de jatinho passa perrengue. Tá bem. Doido, né, gente? Agora uma coisa foi bacana nisso aí. O quê? Tavam só em homens mesmo que eu gostaria. Ah, olha aí. Olha, não é? Você vê, a Cecília já foi ali. Na coisa da detetive. Porque a detetive, só tinha homem dentro do avião. Mas você não sabe, podia ter ali junto com o piloto. A pilota. A pilota. Você não viu? Não sabe pra onde o avião ia. Você não viu o avião inteiro. Mas até então. Não mostrou o avião inteiro, só mostrou as três últimas poltronas. Só mostrou uma parte. E não sabe onde ia pousar o avião, como é que ia ser essa pescaria. Esse avião é um side station, ele tem seis poltronas, foi o mesmo do Mamona. Ah, e a Judite sabe tudo de avião, porque ela comprou o jatinho de ela. Daí ela sabe todos os modelos, né? Eu falei não, eu financei no nome do Mac. Gente, olha só. Ainda hoje vamos ter o que por aqui, meu querido Nakamura? Tem um jogador famoso furando a quarentena. Será o Zico? Dando o pé, será que é o Zico? Ou é o Pelé? Não, o Pelé se diverte com a gente. O Pelé nem tá saindo de casa. Não sai de casa o Pelé? Vamos pro recadinho. Ai, gente, o que eu mais gosto é receber a doutora Bruna aqui no programa. Porque ela vem falar de sorriso, ela vem falar de felicidade pra você sorrir, mas sorrir bonito. E você sabe que só na Oral Único você encontra uma estrutura completa e especialistas para te dar o sorriso dos sonhos. Agora, doutora Bruna, hoje o assunto vem bem pertinho do nosso coração. Nós vamos falar da ação solidária. Muito, muito. Conte pra gente. Boa tarde. Boa tarde. Agora, eu falei com vocês semana passada sobre a ação solidária que a Oral Único está fazendo, que é um ponto de referência pra você, de arrecadação de alimentos não perecíveis ou cestas básicas lá na clínica. Sim. E nós estendemos agora até o dia 23, pros pacientes que quiserem levar, ou vocês que estão em casa e querem levar um alimento pra ajudar, nós vamos ajudar o Asilo São Vicente de Paulo. São 150 mulheres de 60 a 103 anos, porém, somente 20 delas são visitadas. Nossa. Então, nós resolvemos ajudar eles, nós analisamos todas as instituições, claro. Todas precisam do nosso carinho, do nosso amor e nós vamos ajudar eles agora no momento. Então, passe lá. Os nossos pacientes estão entregando alimentos lá na clínica. Agora é a sua vez. Vai lá conhecer a clínica e leve o alimento pra você conhecer um pouquinho lá. Isso mesmo. Olha, você já aproveita, vai cuidar do seu sorriso pra você ficar muito melhor, gente, com a sua autoestima lá em cima e vai ajudar a quem precisa. Parabéns por essa ação solidária que vem no momento que todo mundo precisa, né, doutora Bruna? Vamos telefonar então, ó, pra você agendar a sua avaliação, é no 372-6600 ou também através do WhatsApp 991-97-6600. Eu vou repetir, 991-97-6600 e agende uma avaliação com a doutora Bruna. Isso aí, gente. Nossa querida doutora Bruna. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Parabéns. Mônica. 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 Ligue lá, hein. 991-76600. Já falei. Era pra você falar, mas já falei. Vem pra cá que você tava fora de quadro assim, Judici. Você só quer aparecer com a Cecília ali. Sim, pessoal, ouve a minha frase, bebê. Eu sei como que é. Vem, 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 vem. Gente, olha só. Jogador famoso, supostamente, fura a quarentena e recebe. Recebe quem em casa, Judici? Quem? Eu, né? A Judici. Você e as suas amigas. Fui lá, fui lá. Você é pra receber parentes, é pra receber tia. Não recebe ninguém. A avó, não recebe ninguém. Agora abre a casa pra amigas. As amigas. Mas era amiga ou era prima? Então, eu vou explicar essa história pra vocês. Porque até então o jogador negou, tá? Quem que é o jogador? O Neymar. Oi. Neymar. Tem que ser. Estamos falando dele, né? Porque os jogadores estão aprontando aí nessa quarentena, né, gente? Mas é o seguinte. Mas não, não só na quarentena, né? É que teve uma live, Ema, do David Brasil com o Mauro Leitão, que é o cozinheiro do Neymar. O Mauro, ele tá em quarentena lá junto com o craque, tá? Aí ele tava fazendo a live e sem querer ele acabou mostrando duas visitantes. Passando por trás dessa live. Não eram as assistentes do Cuda Cruz e Codinha? Não, gente. Era Cuscuz. Era a DJ Bárbara Labris, que é famosa. E uma amiga, tá? Elas apareceram, como eu falei, no fundo do vídeo. Vamos ver as imagens. E uma amiga dela. Ah, tá. Tá, vamos ver as imagens. Quer ver? Preste atenção atrás. Olha só. Atenção. Como é que é? Falou o quê? Não entende-se. Não entende-se, não, querido. Você vai, Bia. Bia, Bia, Bia Savard. Você tá bem fazendo umas comidas gostosas, hein? Bia, Bia, muito bem. Ah, lá. Viu? Você viu? Passou. Ó, só pra você que tá em casa, é o quadro de baixo. Quadro de baixo, de baixo. Passa atrás do colininho. Vamos ver de novo. É o quadro do leitão. É. Ó lá, embaixo. Atenção. Bia, Bia. Bia Savard. Encha a tela ali, gente. Tá tudo bem, tudo bem. Você tá bem fazendo umas comidas gostosas. Ó lá, lá, ali, ó. Aí, frisou. Foi bem na hora da comida gostosa que ele falou. Foi sim. É verdade, gente. Aí, vamos falar o seguinte. Segundo a coluna da Fábio Oliveira, essas meninas, as moças, estão hospedadas numa mansão no mesmo condomínio do Neymar. Aí, resolvendo fazer uma visitinha pro CRA. Agora, detalhe que elas estão sem máscara de proteção e sem nenhum cuidado. Ah, estão à vontade, né? É. Aí, o Neymar sabia que ia ser bombardeado por causa disso, porque ele é jogador, tem que se cuidar. A assessoria do Neymar se pronunciou e disse que o atleta está sim mantendo a rotina de isolamento, conforme todas as normas aí do Ministério da Saúde, e jamais desrespeitou as regras de distanciamento social. Tá, mas o que que é? Declarou que essas meninas não entraram em contato com o jogador, nem com ninguém da família, e que apenas tiveram um breve contato com o seu chefe de cozinha. É. Então, elas foram lá, só que daí assim. Mauro Leitão. Ah, gente, aí vocês vão me desculpar, mas a gente trouxa não é, né, Judi? Mas se sabe o detalhe a mais, posso dar mais um dado? Posso dar mais um dado sobre essa história? Dado, dado, dado. Dados, queremos dados aqui. Abres, já foi apontada como suposto affair de Neymar. Foi lá visitar o cozinheiro, será? Ah, foi. Ah, gente, é passar atestado de trouxa pra cozinhar. Será que foi pegar uma receitinha? Sabe qual que é o nome do cozinheiro? Mauro Leitão. Quem é ele, Judi? É o cozinheiro do Neymar. Sim. Sabe o que ele gosta de cozinhar? O quê? Leitão. Não, comida. Não foi o cozinheiro do Neymar, que era o suposto namorado do atual. Sim. Namorado da mãe do Neymar? Não, era o outro. Meu Deus. Ah, não, é o outro? É o outro. Aí eu já não entendi essa relação. É muito complicado. Não, não, é outra história. Ah, a Cecília é complicada. Mas, gente, o que eu acho, a minha opinião, não sei a de vocês duas. A da cobra, a gente sabe que você é cobra. A da cobra, que tipo. Mas eu acho que podia ser sincera. Meu nome é Judite. Vem o Neymar e fala sinceridade. Agora, fazer uma nota mentirosa, eu não acho sério. Porque assim, gente. Olha, gente, elas foram lá porque... Estão ali na vizinha, estão ali na vizinhança. Estão ali na vizinhança. Foi lá da mozinha. Aquele momento estavam sem máscara, porque foi um biscoito. Porque ela já teve um suposto affair com o Neymar. Então... Aí vai parar na casa dele e vai dizer que... Ah, por favor. Sabe o que eu estava pensando aqui? Viu, Pouca Sombra? Acho que você tem razão. Vem, Pouca Sombra. Pouca Sombra, hein? Quem é Pouca Sombra? Ele me chamou de cobra ou Pouca Sombra. Você é o quê? E o que você é? Eu sou a Judite. Você... Ah, tá. Judite, deixa eu só perguntar uma curiosidade aqui. Pois não. Aquela história que vocês dois brigaram por causa do Torresmo já foi resolvida? Já, faz tempo. O que aconteceu foi o seguinte. A Judite, ela é uma cobra que tem muitos vermes. Me negou Torresmo, é verdade. Eu cheguei lá. Eu fui lá e falei assim. O Riva! O Riva mandou me buscar Torresmo. Ah, se ele quiser, ele vem pegar. Não vou liberar pra ninguém. Atacou as bichas da Judite. Não quis me lembrar o Torresmo dele. E que eu vou me explicar a história. Teve Torresmo aqui na Rit. Teve Torresmo aqui no link. E aí, a estrelinha aqui, ah, porque quero tudo pra mim, né, e tal, pediu o Torresmo. Mas eu falei, olha, não tem mais Torresmo. E veio pra ela como se eu não quisesse dar o Torresmo. Ela ficou um ano inteiro aqui falando, ela não esquece. Não. A Judite, ela... Agora está resolvido isso? Está resolvido. Eu tinha esquecido, agora eu lembrei. Eu lembrei. Você lembrei, eu lembrei. Gente, daqui a pouquinho... Estou babo. Tem bomba na família. Camargo. Gente, que bom. Uma família que nunca teve problema, né? Terrengue. Família Camargo nunca apareceu aqui na hora. Quase nada. Quase nada. Gente, uma bomba... Olha, essa é... Mas é coisa de família mesmo. Teve filho falando mal da mãe. Atenção, atenção. O que foi, gente? Vou me cuidar. Daqui a pouquinho... Já, já a gente volta, hein? Já? É. Rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. Com mais pra você. Fica aí, fica aí que a gente já volta. Eu sou velho dançando. Sabe aqueles pais... Eu te amo. E o meu sangue perde por você. Essa é a música da cigana? Não. A cigana é outra. É a cigana santa rosa. Põe na cigana, põe na cigana. Cigana santa rosa. O Magal, o que é feito dele? Como diz, como diz o Riva. Dê dinheiro, mas não demoral, senão estão ferrando. Ó, ó. Aqui, ó. Essa é a lambada. Aí, essa música é uma lambada. Essa é a outra. Vamos, irmã, levantar. Me acompanha. É assim, ó. Aê! Meu Jesus! O pior que eu não consigo falar isso. Eu lembro quando ele ia tocando essa música. Opa! Segura a onda aí, vamos sentar. O que que é? Eu tenho que botar ordem aqui nesse refeitório. Quer dizer, refeitório. Não dança, agora vai dar uma de... Só porque agora tá na zumba, só faz zumba, não dança mais nada. Eu recebo ordens do além. Quando o além fala comigo, eu tenho que respeitar. Tá bom. Mas eu sou sua dona, sabia? Sim, mas... Isso é só em casa. Aqui, profissionalmente, eu mando no programa. Olha a foto que ela traz de quem que é a foto. Que é? De quem que é a foto que ela traz? Aliás, aqui você tá bem mais bonita, né? Viu? Bem mais bonita na foto. Já aprovei quem manda aqui. Fotografa bem você, né? Fotografa bem. Muito obrigada. Isso tudo é Photoshop. Falou então, batal laranja. Vamos deixar as ofencinhas de lado pra voltar aqui. Sim. Pra falar de treta. Isso. Treta. Treta numa família tão que nunca teve, eu fiquei impressionante. Essa semana, né? É, é filho falando de mãe na internet. O que é pior? Que exposição você se lembra? É, a guerra foi declarada, gente. Claro que ela tá no meio, né? Cleo Loyola. Ih! Ex-mulher do Luciano, sempre acostumada a contar podres e fofocas da família Camargo impunemente, agora está sendo atacada pelo próprio filho, pelo Wesley Camargo. Gente, o Wesley fez um vídeo de repúdio às constantes declarações da mãe contra a família do seu pai, Luciano, e a ele próprio. Vamos assistir, gente, tá pesado esse vídeo. Olha só. Eu vim aqui esclarecer porque eu acho que ela vem longe demais, falar que tem gente que me dá dinheiro. Eu já trabalho desde meus 21 anos, estudo, graças a Deus, tudo que entra dentro da minha casa é de honra e glória do meu suor. O maior cúmulo de tudo que ela falou foi ela falar de um tio meu, que ele simplesmente passou o pior terror que eu acho que poderia passar, que ia ficar sequestrado 90 dias num cativeiro. Nem essa pessoa que é cadeirante, ela poupou. Só que tem uma pessoa que parece que ela jurou isso como forma de ganhar dinheiro, né? Principalmente através da plataforma YouTube e falando da vida dos outros. Eu vou fazer você sentir um pouquinho do gostinho de você falar da vida dos outros. Você fala mal do seu próprio filho, você falou mal de mim no aniversário, mulher. Me poupe, sabe? Então, tá aqui minha nota de repúdio, que é isso daqui. 90% do que essa pessoa falar, vocês podem ter certeza que é mentira. Hum, que coisa louca ele falar dessa forma com a mãe, né? Ele tem que ter bastante mágoa mesmo pra tratar a mãe desse jeito. Mas ela pode ter feito por merecer, né? Sim, também. De verdade, me deixa muito triste uma situação dessa. Porque uma briga em família não é bom pra ninguém, né? Vai ficar pior ainda. E ainda mais... Vai ficar pior. Vai ficar pior. Porque teve resposta da Cleo. Claro, ela não ia ficar quieta. Até porque ela que começa geralmente as coisas. Sim. Daqui a pouquinho a gente vai trazer pra você a resposta dela. É isso mesmo. Mas agora nós temos um recadinho. Opa! Vamos lá então, gente. Vamos lá. Falar com o meu amigo Rafael. Da carne. Gente do céu. Mas não tem toitinho. Que bancada é essa? Que carnes maravilhosas. Olha essas embalagens, Rafael. Coisa linda, né? Que coisa linda. Coisa chique. Coisa de primeiro mundo. É o seguinte, gente. Eu vou falar com o Rafael, que é lá da Corte Nobre. E ele veio trazer uma promoção super especial pra você, dona de casa. Que eu sei que gosta daquela carne fresquinha e que tá assistindo a Vendenosa. Caprichou porque as nossas telespectadoras são muito exigentes. Mas é por isso mesmo que a gente trouxe aqui só carne fina, Cecília. Que bom. Pessoal, é por isso que a Corte Nobre trouxe aqui o nosso kitzão de sucesso da nossa casa. Esse kitzão aqui vão sete bandejas. Cada bandejinha com 500 gramas de carne em cada bandejinha. Vai carnes suínas, vai carnes de frango, carnes bovinas de primeiríssima qualidade. 3,5 kg nesse kitzão aqui pelo valor especial de R$ 89,90. Pera, pera, pera. Tudo isso aqui? E tudo isso aqui, 3,5 kg por R$ 89,90, pessoal. É isso mesmo. Nesse kitzão aqui, você liga lá no 9998-9456. Ou manda o WhatsApp pro 9998-9456. Porque a gente vai levar esse kit aqui pelo mesmo valor na porta da sua casa. Porque a gente tá com entrega gratuita pra toda a região de Curitiba. Qualquer bairro, Cecília, pode ligar, pode mandar o WhatsApp pra nós. Que a gente vai levar esse kitzão ali pro pessoal. E já chega na hora. Ligou, chega lá. No mesmo dia, no mesmo dia chega. Pessoal de Curitiba, mas tem muita gente na região metropolitana assistindo o programa. Por isso que eu quero fazer mais ainda hoje, Cecília. Mas acho bom que faça. Mas vou fazer. Então vamos lá. Quero escolher hoje. Como assim? Quero escolher hoje duas metropolitanas pra incluir na entrega gratuita. O que você vai incluir hoje, então? Vamos colocar aqui Fazenda Rio Grande e Araucária. Pessoal de Fazenda Rio Grande, pode ligar. Araucária também pode mandar mensagem que a Corte Nobre vai levar essas carnes fresquinhas aí na porta da sua casa. Que capricho, hein, Rafael? Adorei. Vai ter muita ligação. E vamos repetir o telefone? Ó, vou passar o WhatsApp pra você. 9-99-98-9456. Aproveite, gente, porque as carnes de primeira qualidade. É isso mesmo, Cecília. Obrigada, querido. Você tá sempre bem vindo. Toca aqui. É isso aí. Eu vou pedir. De verdade. Vou pedir, eu moro aqui perto, no Pilarzinho. Sabe por quê? Gostei. Por quê? Na próxima tem que trazer o torresmo. Então... Ah, pera, pera, pera. Olha lá, olha lá. Na próxima tem que trazer o torresmo. Rafael, na próxima vai trazer torresmo. Obrigado, Rafael. Isso. Coloca torresmo nessa daí. Porque a gente paga. Isso aí, né, Rafael? Gente, então. Manda o kit também, viu? Quer mais alguma coisa? Torresmo, kit. Quer pedir mais alguma coisa? Não, faz o seguinte. Ah, refrigerante também. Faz o mesmo kit e inclui o torresmo pra gente. Isso, pronto. Não, só faz de torresmo. É. Já que você gosta, sai de... Torresmo não, porque é a última... Pronto, daí para a vontade dela. Vamos lá. Cissa do céu. E a Cleo Loyola? Ela depois que o próprio filho... Olha que situação. Eu acho que a pessoa tem que estar mesmo no fundo do poço pra ver o filho, o próprio filho, usar a rede social, xingando ela. E ela ainda ter que responder o próprio filho. É que ela não fica quieta, né? Ela não fica quieta. A Cleo não deixa de dar resposta pra ninguém. Ela é a rainha das tretas aqui no nosso programa, né? Gente, dessa vez ela também não fugiu da raia e respondeu através de um vídeo as acusações do filho Wesley Camargo. E eu senti ela bem magoada. Mas ela tava magoada ou tava brava? Eu senti ela abalada. Maguada. Vamos ver. Eu senti ela bem abalada e triste. Vamos ver. No pleno dia das mães eu fui chamada de... Agora o meu filho faz esse vídeo. Eu queria entender sobre o Hélito Camargo que quem deixou ele lá foi o Luciano e o Zezé durante 90 dias do sequestro. Não fui eu que não tenho nada a ver com isso. Eu simplesmente citei como é que uma família deixa o cara 90 dias, deixa chegar a ser cortado a orelha, né? Pra poder depois ali ter o resgate quase mataram o pobre coitado do Hélito Cadeirante. Que não é nem um santo também, né? Que se fosse santo não tinha sido preso. Ficado quatro dias aqui em Goiânia preso porque não pagava pensão alimentícia. Eu acho que você tá precisando tomar os remédios. Olha, a Bíblia diz... Honrai pai e mãe para que se multiplique os seus anos de vida. Eu e seu pai podemos ter defeitos. Mas você tem por obrigação nos respeitar. Mas eu acho que você realmente não está normal. Misericórdia. Cada coisa que eu tenho que ver... Nossa! Gente, se vocês puderem só voltar na risada dela que eu achei uma risada malévola. Vocês já assistiram o Coringa, gente? É mais ou menos assim. Uma risada meio de pessoa... Agora, a relação dela com o Wesley é bem conturbada. Olha, vamos... De novo, olha. O René é um santo também. Se fosse santo, não tinha sido preso. Ficado quatro dias aqui em Goiânia preso porque não pagava pensão alimentícia. Olha, risada. Olha isso. Eu acho que você está precisando tomar um Zemele. Olha, tudo bem. Vai se acostumando com os vídeos da Cleo, viu? Nossa, mas ela parece que é... Parece que ela faz de um jeito, assim, para provocar mesmo. É. A gente vê que a Cleo tem bastante mágoa da família Camargo porque sempre que ela vem, ela detorna quem estiver na frente. O que, gente? Sabe o que não tem? Que o filho puxou ela. Por quê? Por quê? Até a maneira de falar, de agredir. É. É, eu acho que não caiu longe, não. Não caiu longe, não. Não caiu longe do pé. Verdade. Agora eu repito. Me deixa muito triste uma situação dessas dentro de uma família, gente. Porque, olha, gente, é uma coisa que tem que acabar sendo superada. Mãe e filha não podem ficar brigados com o resto da vida, né? Não é. E eles têm uma relação de altos e baixos. Ela defende, daqui a pouco ela ataca, ele vem e defende, daqui a pouco ela ataca. É que eu acho também que tem uma outra coisa, Cecília, e você que está com a gente em casa. Eu acho que começa a pegar gosto pela exposição, sabia? Também. Verdade. Ela começa, né, Júlia? Sim, verdade. Começa, ah, estou aparecendo, está rendendo notícia, eu vou ficar aparecendo. É a única forma que ela tem de... É verdade. O que a pessoa oferece, o que ela tem por dentro. Síndrome da curtição. Da curtição, exatamente. É verdade. E falando, gente, em Luciano, para ficar na família, ele comemora a melhora do pai dele. Agora uma boa notícia, né, gente? O Luciano Camargo está muito feliz com a evolução na melhora da saúde do seu Francisco, né? Que apareceu num vídeo postado pela filha Marlene, levantando sozinho da cama e caminhando. Vamos ver, está bem bacana o vídeo. Vamos lá. Marlene, aperta só esse fogo, meu, depois tá tudo aqui, ó. Olha só, gente, olha só o tanto que o papai tá bem, olha, andando pra todo lado sozinho. Olha só. E olha a rapidez que ele anda e que eu não consigo acompanhar ele. Jesus. Calma, pai, pode ir mais devagar um pouquinho. Lindo, né? Que bonito, que legal. Que bom, né? Lembrando que em fevereiro, o seu Francisco, ele ficou 10 dias internado na UTI. Quase foi. Lá no hospital de Goiânia, tratando aí de um efisema pulmonar. E agora parece que ele tá se recuperando, né? Ele tem, o Naka, nosso diretor fala, 82 anos. Olha só. 82 anos. E quem viu o filme, eu me recordo, o papel dele foi tão importante. Demais. De dar instrumento musical, principalmente pro Zezé. Porque primeiro foi o Zezé junto com o outro, que não era o Luciano. O Zazá. O Zazá. 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 É mesmo isso? É, Zazá e Zezé. Eu não confio muito em você. Não, mas era Zazá mesmo. Mas, e foi bonito, realmente, né? A participação dele na vida musical dos filhos é fenomenal. Tá aí com 82 anos e tá fortinho também. Verdade, Ema. E ninguém vai negar que o... Ninguém nega que Zezé de Camargo e o Luciano tem um talento enorme. Ah, tem. Mas que graças ao pai, eles chegaram aonde eles chegaram, o filme já porava tudo, né? Verdade, Mirosmar tava certo. Isso aí, olha aí que família bonita. Mirosmar. Mirosmar. Não sei porque que brigam tanto nessa família. O teu nome real é Judite? Não. Como é teu nome real? Jandileia. Jandileia? Mas por que você não usa Jandileia? Porque é feia e rima como creia. O nome dela é Judite. Para, Judite. Só me engana. O meu nome é Judite, Comeu, Bete, Petrelli e Azuline. E Pierin, mas o Pierin ela não tá querendo porque... O Rivaroli eu tirei. O Pierin não tem a linhagem. Até ele voltar, né? Ah, tá. Agora é Pierin. É muito. Olha essa cobra, gente. Mais falta. Bom, tem mais um Camargo envolvido em escândalo. Crédula? Mais um. Não, mas essa foi lá. É mais brincadeira, gente. É que é dessa vez. Não, mas tava a beba do mesmo. Sim, ele protagonizou um escândalo, mas foi em nível familiar. Ah, bom. Ah, foi dentro da casa? Não, quase na casa. Foi dentro do condomínio. Nossa. Ele resolveu invadir a casa do cunhado, que é seu vizinho, o Denilson. Com um copo de uísque na mão, gente. Lembrando que o Denilson é casado com a irmã do Zezé, que é a Luciele de Camargo. Tudo isso aconteceu em plena madrugada. E ele fez isso pra matar saudades do cunhado. Olha o Zezé, gente. Oh, cunhado! Graças a Deus. Acorda! Eu não quero nem saber. Acorda, cunhado! Faz a manguada. Cadê você, cunhado? Não acredita! Acorda, cunhado! Acorda, cunhado! Acorda, cunhado! Acorda! Oh, bota a luz aí! Acida a luz aí, cunhado! Não! Aqui não tem moleque! Não, amor! Fica aí! Fica aí, primeiro! Pera aí! Olha meu cunhado! Olha aqui! Olha só isso, gente! Ele tá assustado, entendeu? Eu achei que era sonho. Juro por Deus, juro por Deus. Isso aqui, né? Entra cá, entra aqui. Fica, amor! Gente, não pode deixar de... É, pera aí, tudo, velho? Deixa eu botar os... Pera aí, pera aí. Vou botar o óculos aqui. Ah! Nossa! Que horas são? Três e meia. Quatro 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 e meia. O relógio... O relógio do cidadão desse tamanho, que horas são? Nem conseguia ver que horas é. O que não sai da manguassa? Amardita. 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 Amarada. Amarada. Pinga que eu me atrapalha. Que mesmo eu beba. Que mesmo eu caio. Eita, Zezé. É pra você, Zezé. Agora, vocês viram o tamanho da porta da casa do Denilson? Ali não tinha nem como ser, né? Ali pra bater tem que ter um... Será que ele quer visita do Zezé? Só pode, né? Só pode. Mas eu não entendi uma coisa. O que você não entendeu? Eles são vizinhos? São vizinhos no mesmo condomínio. Mas tem outras pessoas morando junto. Imagina ser vizinho do Zezé? Mas nem morando. Pelo amor de Deus. Nossa. O cunhado. Já imaginou? É, o cunhado abre a porta. E ele falou algumas coisas ali que deu o pi, né? Sim. Muitas, muitas. Muitas coisas que deu o pi. Piii. Você já viu em alguma vez? Bêbado. Eu já vi o Ema bêbado. Olha, se eu fiz, eu não lembro. Ele foi parar... Isso, eu não lembro, eu não fiz. Ele foi parar no Jardim de Infância, sabia? Não entendi. Ficou bêbado e quero voltar pra casa. Os caras falam, ah, você queria ir embora. Que engraçado. Gente, quem me vê na televisão, acha que eu sou alto. Levanta, Ema. Levanta. Vamos medir o Ema com o Bang? Ele é mais alto que você. Vem, Bang, vem cá. Tô levantado. Vem, Ema. Ah, você levantou já? Já. Vai. Fica de longe porque a dança está me procurando. Mas vamos ver o Ema. Olha lá. Não, mas o Bang, o Bang é sacanagem. Você tem dois e cinquenta. Mais um baixinho, vem. Por favor. Vem, Guido. Mais um baixinho. Olha, gente, pra você que tá em casa ver como não sou tão alto. Olha o Guido. Olha o Guido. O Guido, ele mede um e setenta e nove. Aham. Mas chega, Guido. Mas chega, Guido. Pronto. Tá bom? Chega? Então tá bom. Já se diventou. Porque o Bang é grandão, né, Bang? A Branca de Neve, os sete anões e o Xereque. O Xereque junto. A gente fez assim uma mistura, né? Eu sou a Branca de Neve e dois anões. Pronto. E você, o que que você é, o Serpente? Eu sou a Branca de Neve. Ah, tá bom. A Judite é a bruxa. Eu sou a Xereca. Vamos voltar, que a gente tá saindo do foco. Às vezes a gente sai do foco, mas a gente volta. Volta, volta, volta. Gente, casal Mafa imita casal Mafa? Tá, vamos explicar pro Ema. Casal Mafa, Mayara e Fernando. Ah, é aquele. Agora tem o casal Mafa, Maraísa e o Fabrício. Só que o casal Mafa foi o nosso querido Riva Rivaroli. Que é o apelido. Que é o apelido. É. Tá. É que foi o seguinte, a Maraísa ganhou uma surpresa do Fabrício, tá? Pelos dois meses que eles estão juntos aí pra comemorar o namoro. Ele comprou flores, chocolates, bexigas em formato de coração. Mas o melhor do vídeo que a gente vai ver agora foi a reação do Fernando. É. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ai, amor, você quer... Olha. Nunca será um marido. De pé. Do nosso jantar. Olha que massa. Você fez agora? Uhum. Nossa, tô massa, hein? Ah! Ah, não. Eu dei uma folha sega pra ela, tadinha. Foi, amor? Eu dei uma rosa sega pra ela, era a segunda rosa seca tinando pra ela, né, amor? Então entrega, Fabrício. Eê! Que lindo! Que linda, hein? Ai, que ótimo! Não sei, amor! Tá vendo, amor? Como que pode? Mas é verdade. Sabe o que eu gostei desse buquê? Que ele vem com chocolate. Ele vem com chocolate. Então as flores murcham, mas a gente come as flores. Esse é do bar, gente. O amor é lindo, né? No início, no início é tudo lindo, né? É. No início é lindo, mas daqui a pouco vamos ver. E a ciumeira dos gêneros? A gente quer colocar uma barra de água fria. Não, tô brincando. É bonito sim. Mas olha só, quantas vezes o casal Maffi voltou e terminou? Ah, eles fizeram várias vezes, né? O Maffi ainda não, ainda não terminaram. Não, o Maffi ainda não. Vamos ver se vai ser diferente, né? Não tenho nada contra. Porque a Maraísa não dura muito com os namorados, né? Sim, verdade. Eita, dois meses. Ela que deu o outro lá. Eita, que as duas aqui é um veneno desse lado. O empresário, ela mandou pastar, né? O empresário mandou pastar, foi bem curtinho. Ô, empresário laborudo, sai daqui, seu chifrudo. O nome disso é Gorá, né? Não, a gente tá doido. Vocês estão gorando. Não, estamos gorando. Vamos lá, tem mais, tem mais, hein? Será que o Fernando tá com ciúmes do Fabrício? Gente, parece que porque ele era o centro das atletas. É verdade. Sim. Vamos ver esse vídeo aí. O que vocês acham? Espera, calma. Eu tenho o direito de comer todo esse frango. Por quê? Esse frango foi feito pra mim, não foi feito pro Fabrício. Você não pode comer o fígado. O Fabrício não tem o direito de comer frango. Cara, tem tanto um negócio aqui. Você vai arrumar. Ele já comeu um frango inteiro naquele frango. É o fígado que eu quero. Eu quero comer o fígado. Mas foi feito pro Fernando. Peraí, o frango foi feito pra quem? Pra você. Então eu vou comer o fígado. Pode comer. Fígado não. O Fabrício pensa que tá com moral assim. Agora aí, você tá querendo que o Fabrício não tá aqui? Tá bem aqui o fígado. Cadê o fígado? Tem, tem. Não! Fernando! Não, tá aqui o fígado. Ah, então... Mentira! Mas eu não sabia. Mentira, cadê o fígado? Isso foi no começo que eu peguei o fígado. É que, na verdade, chegou um diferente no ninho. Ali no lugar que era dele, era território dele. E a sogra gosta do Fernando. A sogra defende. Daqui a pouco começa a gostar do Fabrício. Será? Claro, o Fabrício tem que provar pra que veio. É, exatamente. Mas é muito pouco. Tem que provar pra que veio pra família toda. Quando chega novo, assim, tem que provar, né? O importante é que eles estão felizes. O que eu digo, o importante é ser feliz. É ser feliz. Por que que feliz? Né, Júdi? Que importante é que você tá bem louca. O que foi, novato? Você não passou pelo batismo da Ana Verenosa. Eu vou mandar um beijo pro Riva, que tá assistindo a gente. Ai, Riva! Riva, que Deus te abençoe, que você te recupere. Beijo, meu querido. Tá bom, meu querido? E que seja tudo certo no procedimento. Deu tudo certo. E seus filhos ficaram bonitos, silicone, ficou muito legal. Né, Riva? Mas eu soube que era outra coisa. É silicone, ele colocou silicone. De te espalhar, de te espalhar. Mentira, tu brinca. Riva, boa sorte. Ele já fez o procedimento? Ah, já deu certo. Fez, tá tudo certo. Graças a Deus. Gente, me sigam no Instagram, arroba Emanuel Quirim. Isso mesmo. Um beijo, gente. Gente, não me sigam que eu chamo a polícia. Segue a Judite, segue. Não, não sigam que eu chamo a polícia. Segue. Por que será que você não assume que eu sou seu homem? Porque o tempo todo fala no meu nome. Qual perda que você não sabe me esquecer? Tem nada a ver. Você é quem está fugindo da verdade. Parece que tem medo da felicidade. Você diz que não. Seu corpo diz que sim. Tem nada a ver. A boca que...